Muitos terezinenses foram surpreendidos com a falta de água logo ao acordar. E ao final do dia, balde à mão era uma cena comum na cidade. Na avenida Henriol de Carvalho, na Zona Sul, o alívio vem dessa torneira de uma empresa. Crianças ajudam os pais e aproveitam para minimizar o calor. Já homens e mulheres, cansados de um dia inteiro de trabalho, se revoltam, como seu Constantino, que veio com um carrinho de mão. É revoltante. O cara paga uma água caro e luz aqui no pior ainda falta. Carreguei uns três, vou colocar esses dois aqui, aí eu vou encerrar. O problema que deveria atingir só a região sul da cidade acabou se estendendo para as zonas mais altas da capital, como regiões sudeste e leste. A falta d'água que atinge milhares de terezinenses ocorreu no mesmo dia em que a Gespisa iria inaugurar uma obra de ampliação e automação da estação de tratamento 3. Esse novo sistema deve beneficiar muitos moradores da região sul com o dobro do volume de água, passando de 235 litros por segundo para uma produção de 500 litros por segundo. Mas a solenidade foi cancelada por causa do transtorno que pode se estender pela noite. Segundo a Gespisa, a interrupção no fornecimento foi provocada por um defeito na bomba da estação de tratamento 4, também no polo industrial sul, responsável por quase metade de toda a produção de água da cidade. Os técnicos trabalham desde a madrugada para tentar reestabelecer o funcionamento. O presidente interino da companhia prevê que o problema seja solucionado ainda hoje, o que não garante água nas torneiras de forma imediata. Como à noite o consumo tende a diminuir, a tendência é que vá aos poucos se normalizando. Nós acreditamos que até amanhã a coisa possa realmente, talvez até amanhã, metade do dia ou pela noite, normalizar o abastecimento d'água.